DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí E vem que vem bandida linda, eu quero te convidar Pra ir com o bonde em alto mar Pode chamar suas amigas que a festa vai começar Eu quero ver seu bumbum pra lá e pra cá E vem que vem bandida linda, eu quero te convidar Pra ir com o bonde em alto mar Pode chamar suas amigas que a festa vai começar Eu quero ver seu bumbum pra lá e pra cá Quando encontrei que a bandida bateu forte o coração Quando começa o funk ela desce até o chão E bate aquele tesão Ai meu Deus que coisa louca, a loira gosta de whisky A morena beijar minha boca, não sei porque eu sou zika Mas não tô arrependido Quando trombei com a loirinha pediu pra casar comigo A festinha começou, mas só quero confirmar Com as três gata apenas pra ir comigo no mar Se tive que conquistar As gata top é uma graça Estava na beira da praia Desfilando de sonata a loirinha percebeu Deu um toque na ruiva e morena e vamos ter belas mulheres Porque tem que valer a pena E vem que vem bandida linda, eu quero te convidar Pra ir com o bonde em alto mar Pode chamar suas amigas que a festa vai começar Eu quero ver seu bumbum pra lá e pra cá Vem que vem bandida linda, eu quero te convidar Pra ir com o bonde em alto mar Pode chamar suas amigas que a festa vai começar Eu quero ver seu bumbum pra lá e pra cá A festinha começou, mas só quero confirmar Com as três gata apenas pra ir comigo no mar Se tive que conquistar As gata top é uma graça Estava na beira da praia Desfilando de sonata a loirinha percebeu Deu um toque na ruiva e morena e vamos ter belas mulheres É porque tem que valer a pena E vamos ter belas mulheres É porque tem que valer a pena E vem que vem bandida linda, eu quero te convidar Pra ir com o bonde em alto mar Pode chamar suas amigas que a festa vai começar Eu quero ver seu bumbum pra lá e pra cá Vem que vem bandida linda, eu quero te convidar Pra ir com o bonde em alto mar Pode chamar suas amigas que a festa vai começar Eu quero ver seu bumbum pra lá e pra cá B.J. Ruivo El Fendomeno O terror dos modinhas B.J. Ruivo El Fendomeno O terror dos modinhas B.J. Ruivo El Fendomeno O terror dos modinhas B.J. Ruivo El Fendomeno